Olá, estamos de volta e hoje vamos abordar um tema muito importante, um componente da fisioterapia chinesa chamado Erba Lenore, ou também conhecido como Erva de Macaé. Vamos entender a sua natureza, seu sabor e suas correspondências de canários, além de aprender como preparar seu chá e como utilizá-lo para tratar algumas patologias. A erva de Macaé possui uma natureza picante, chim, amarga ou ligeiramente fria, ou errada. Ela atua nos canais do coração, do fígado e da bexiga. Essa erva possui propriedades revigorantes para o sangue e pode ajudar a mover estagnações. Além disso, é capaz de promover a urinação e reduzir os edemas. Ela é amplamente aplicada em duas áreas distintas, permitindo uma combinação com outras ervas para potencializar os seus efeitos terapêuticos. Por exemplo, a revigorar o sangue e mover a estagnação. Quando existe a estagnação de sangue, nós podemos observar as manifestações como menstruação irregular, desmenorréia, que são as cólicas menstruais dolorosas, amenorréia, que é a ausência de menstruação, e a dor abdominal pós-parto, além de inchaço e dor devido a traumas. Para tratar essas condições, a erva de Macaé pode ser combinada com as ervas Dengui, Xuanzhong, Xiaoxiao, e que potencializa a sua ação no revigoramento do sangue e na movimentação da estagnação. No entanto, é importante ressaltar que a erva de Macaé também pode ser utilizada sozinha, enquanto monoerva, para obter resultados eficazes, para promover a urinação e reduzir o edema. Quando o paciente, por exemplo, apresenta disúria, que é a dificuldade ou dor a urinar, ou o edema, que é o cúmulo de líquidos nos tecidos extracelulares, a erva de Macaé pode ser utilizada como ótima aliada nesse caso, a combinação com Ba e Maoyen aprimora as propriedades diuréticas e reduz a retenção dos líquidos no corpo. A sua dosagem para obter esses benefícios terapêuticos da erva de Macaé é recomendada entre 10 e 15 gramas. Essa quantidade vai ser apropriada para preparar o seu chá medicinal. A preparação do chá, você deve ferver 500 ml de água e colocar uma colher de sopa para a quantidade de 500 ml. Vai ligar o aquecimento até que comece a ferver, depois desliga o fogo e abafe por 10 minutos. Em seguida, você pode coar e beber. Ele deve ser utilizado para tratar patologias como, por exemplo, algumas aplicações clínicas específicas de menstruação irregular. O chá da erva de Macaé pode ser utilizado para regular o ciclo menstrual e principalmente em casos de irregularidade e desequilíbrios hormonais que levam aos períodos menstruais de fora do padrão. A desmenorréia, que são as cólicas menstruais dolorosas, também pode ser tratada com a erva de Macaé, pois ao revigorar o sangue e envolver estagnação, pode beneficiar no alívio dessas cólicas menstruais dolorosas que normalmente são ocorrência de estagnação de tiro de sangue. Outra situação é na amenorréia, que é a ausência de menstruação. O chá de erva de Macaé pode ser considerado para estimular e regular a menstruação em casos de amenorréia funcional, onde há causa orgânica subjacente para a ausência da menstruação, como, por exemplo, a estagnação de tiro de sangue. Há também a dor abdominal pós-parto, onde é comum haver estagnação sanguínea na região abdominal. Então, vai se utilizar a erva de Macaé com sua capacidade de mover a estagnação e por ser útil em aliviar essa dor e promover também uma recuperação mais rápida. Ela também pode ser utilizada no inchaço devido a traumas. Em casos de inchaço e dor causadas por traumas leves, o chá de erva de Macaé pode ser utilizado para ajudar a reduzir o inchaço e aliviar a dor. Também em casos de desúrias, que é a dificuldade ou a dor durante a urinar, a ação da erva de Macaé pode ser benéfica no tratamento da desúria, aliviando, assim, a dificuldade ou até a dor associada ao ato de urinar. Também, em casos de edema, onde há acúmulo de líquidos no meio extracelular, a erva de Macaé pode ser utilizada para auxiliar na redução do edema, ajudando, assim, a eliminar o excesso de líquido retido nos tecidos. Apesar dos seus benefícios, o chá não é recomendado para todos. A bebida vai ser contraindicada para gestantes, lactantes, bem como para crianças abaixo de 10 anos. Cada indivíduo é único e pode responder de maneira diferente ao tratamento. Por isso, é fundamental considerar o quadro geral do paciente e adaptar a donçagem de acordo com as suas necessidades específicas. Por isso, consulte sempre um especialista em medicina chinesa. E, como sempre, recomendamos a prática responsável. Gostou do conteúdo? Então, faça um comentário a respeito do que você achou e compartilhe este conteúdo com seus amigos, parentes e pessoas que você tem certeza que pode se beneficiar deste conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Gostou do conteúdo? 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 Obrigado.